Livro. Segredos para a prosperidade. Como ser bem-sucedido em tempos difíceis. Autor. Napoleão Hill. Categoria. Desenvolvimento pessoal. Segredos para a prosperidade, é uma obra fundamental para nossa era, com argumentos sofisticados e ensinamentos valiosos para os dias atuais. 25 dos meus 36 anos foram infelizes, é uma das revelações lidas em segredos para a prosperidade. Como ser bem-sucedido em tempos difíceis. No entanto, Napoleão Hill continua. Nada que eu tenha empreendido, se revelou tão recompensador, ou me proporcionou uma felicidade tão verdadeira quanto, o meu trabalho naquela desconhecida revista. Neste livro, você terá a chance de ler os textos escritos por Napoleão Hill para a revista Sucess, com exemplos concretos de pessoas bem-sucedidas, incluindo o próprio Hill. Esses textos serviram como base, para o que se tornaria sua teoria para o sucesso, indicando de maneira simples, os passos necessários para alcançar os seus objetivos. Segredos para a prosperidade, apresenta um Napoleão irrevigorante e revelador, antes de escrever o best-seller mundial Pense e Enriqueça. O autor mostra como os fracassos, são importantes no caminho para o sucesso, nunca perdendo de vista a busca pela felicidade. Ele também ensina, como utilizar corretamente a grande potência, que é a mente humana. A vida de Hill envolveu uma série tão extensa de fracassos vitoriosos que, quando estava com cinquenta e poucos anos, ele se surpreendeu com o fato de uma década, inteira ter se passado, sem que tivesse que enfrentar um desastre pessoal. Mas Napoleão Hill, frequentemente abatido, mas nunca derrotado, jamais se desviou do seu propósito principal claro e determinado. Ele iria ensinar a milhões de pessoas ao redor do mundo, que até mesmo a sorte pode ser mudada, e os fracassos bem, aproveitados. De que outra maneira poderia ele ter tanto conhecimento de isso ou não ser por experiência própria? Estes primeiros textos de Napoleão Hill, raramente vistos antes, são reveladores e transformam quem os lê. Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Gostou? Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal. Boa leitura! Gostou? Gostou? Gostou?